Vai, vai, vai. Paulo e o Paixão, que faleceu no acidente esse mês, não foi? Vamos fazer uma dele, vamos? Homenagem a Paulo e o Paixão. Clube Cristo de João Pessoa Paraíba, Danilo Souza. Thaís Costa, beijo. O seu porta-retrato tá na minha porta Na mesa de jantar, agora é só um pó Pra que um quarto de sal Se tornando, se tornando Só até o meu cachorro parou de gritar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me sentir Só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só eu aqui Porque só E acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer Em 93 Sem limite de Itaberaba, Bahia Nivaldo, seu pai E não consigo mais me sentir E não consigo mais me sentir A vida é tão sem graça Eu volto no tempo só mais me sentir Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer Em 93 Aline Santiago Ingrid Santiago Stephanie Rosemary Que bebe todas em Itaipava Ei, eu quero uma água Uma aguinha Pra molhar a garganta Que tem muito tempo que a gente não canta Já sei se o seu cu tá doendo Ai, tá doendo Ai, tá doendo Será que eu esqueci De mandar abraço Pra alguns amigos aqui Eu pego Eu vou descer a lista Nilson Júnior Aquele abraço Digital FM Luísa da Digital FM Rec Live Play A sua live está aqui, viu Arroba Rec Live Play Rec Live Play Isso mesmo O Washington Iluminação Obrigado pelo apoio O Washington Delmiro Filho Marcos Aragão Obrigado pelo apoio aí Na divulgação Marcos Aragão Um abraço Minha amiga Michele Ramos Luísa Santiago DJ Jorge DJ Jorge Quatro Produções Meu parceiro Vando Obrigado Gel Caminho 3 Obrigado também Pra você SP Autopeças Geriurupiara Neto Jampa Oficial Samuel Rocha Do Quizambu Aquele abraço Samuel Obrigado Armazém Paraíba Meu parceiro Chico Galequinho das Encomendas Cowboy BR-101 E Paulo Daída O Norte Nosso parceiro Paulo Bagé Bora Música 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 Se inscreva no canal.